que me traz aqui hoje para falar sobre a Semana do Soldado. Então, nada mais justo do que nós homenagearmos tantos, milhões e milhões de brasileiros, que tiveram a oportunidade de passar por um quartel uma vez na vida, e lá tiveram a oportunidade de aprender ou desenvolver alguns atributos como a camaradagem, a liderança, a lealdade, a disciplina, a hierarquia, o comprometimento, o espírito de corpo, o amor ao próximo e o amor à pátria. Então, nós trouxemos um vídeo hoje, deputado, presidente, para relatar um pouquinho dessa história desse soldado, depois eu vou tecer mais alguns comentários. Não saiu o som. Probleminha técnico, presidente. E aí E aí E aí E aí Amém. Vamos tentar mais uma vez, Júnior, se não der certo, a gente segue o baile aqui, para não atrapalhar a sessão. Só mais uma tentativa, presidente, por gentileza. Não precisa apelar, né, deputado? Vamos falar de coisa boa. Bom, não deu, Júnior, tudo bem? Bem, pessoal, presidente, se eu podia repor só um minutinho para mim, por gentileza. Bom, pessoal, não conseguimos passar o vídeo, mas é muito simples a mensagem do Exército, todos sabem. E eu faço questão de destacar isso, porque estamos na Semana do Soldado, e eu, como representante do Exército Brasileiro, tenho que fazer essa justa homenagem à instituição da qual eu fiz parte por quase 30 anos. Soldado está nos quatro cantos do Brasil, prestando inúmeros serviços, e não é à toa que agora no Rio Grande do Sul, tanto na Grande Porto Alegre como na ligação até Porto Alegre Pelotas, e já com probabilidade de aumentar suas obras até a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é o Exército que está tocando essa obra. Então, eu gostaria de dar os parabéns a todos os soldados pelo seu dia que se comemora, no dia 25 de agosto, a nossa homenagem ao Duque de Caxias, o nosso patrono, grande exemplo de soldado. E agora eu quero convidar os deputados para hoje, nós teremos uma solenidade aqui às 18 horas, para comemorar o Dia do Soldado. Então, para quem quiser aparecer, todos estão convidados, a solenidade bacana, importante. Então, vamos tratar um pouquinho das coisas do Exército, que ele é o Exército de todos nós, o Exército Brasileiro. O outro assunto que eu gostaria de tratar é que nós estamos circulando pelo Estado do Paraná, com a nossa audiência pública, sobre substituição tributária de CMS. Um problema gravíssimo. E ontem tivemos uma matéria publicada no Jornal Metro, então a matéria é bem interessante, onde foi destacada a nossa atuação em várias cidades. Então, para também a conhecimento de todos os deputados e deputadas. Amanhã nós estaremos em Guarapuava, inclusive não me farei presente aqui na sessão, porque estaremos em Guarapuava amanhã, com essa audiência pública. E no dia seguinte nós estaremos em Humuarama, também com a mesma audiência pública, delegado Fernando. Estaremos em Humuarama para trabalhar também com a questão da substituição tributária. Bom, quanto ao que foi relatado pelo deputado Tadeu Veneri, deputado Tadeu, com todo o respeito que eu tenho por vossa excelência, a sua vasta experiência como parlamentar, só quero destacar que, por mais que equívocos jurídicos tenham ocorrido na nossa história, nós sabemos que nós temos dentro do Código de Processo o recurso. E o recurso, um dos seus fundamentos é justamente corrigir um erro de um juiz de primeiro grau ou de segundo grau. Eu acredito que mesmo que vossa excelência defenda o presidente Lula, que ele é do seu partido, só tem simpatia por ele, pelas políticas que ele adotou, eu ouso divergir de vossa excelência com relação a todo o processo que aconteceu. Foram dezenas, centenas de pessoas que testemunharam, através do instituto chamado Delação Premiada, que o senhor conhece bem, sabe que existe, está no nosso ordenamento, deputado Chorato. E, realmente, pode ser que nos cause algum desgosto de ver uma decisão tal como foi, é óbvio que a decisão de prender o presidente Lula não poderia tomar uma outra conotação como essa, afinal de contas ele foi ex-presidente da República e tomou um vulto muito grande. Então eu só ouso discordar de vossa excelência, que o presidente Bolsonaro, por mais que ele se atropele às vezes nos seus comentários, e nisso eu também concordo, apesar de ser militar como ele e ser do mesmo partido, eu acho também que ele deveria, às vezes, conter um pouco o seu comentário, mas eu também não posso deixar de enaltecer a boa vontade dele em tentar resolver alguns dos problemas do Brasil, que são muitos. Acho que o meu objetivo aqui dentro da Assembleia Legislativa, como o deputado estadual ia construir, junto com todos, tento me aproximar de todos os deputados, o deputado Chorato sabe bem disso, para nós discutirmos algumas pautas que são importantes para a sociedade, eu também trato de forma suprapartidária as questões, porque nós somos deputados do povo do Paraná, independentemente da nossa legenda. Isso me preocupa muito, deputado Chorato, porque o nosso país está polarizado. E essa polarização, para mim, ela também não é válida, ela não é boa para ninguém. Por mais que nós tenhamos divergências, e toda generalização é burra, nós temos grupos de ambos os lados que se excedem. Eu concordo com isso. Tem gente que não concorda comigo, viu, deputado Tadeu? Tem gente que não concorda comigo, que diz que eu tinha que vir aqui todos os dias para criticar o pessoal do PT. Eu acho que eu não devo fazer isso, porque isso é burrice. Na minha opinião, isso é burrice. Eu acho que eu não estudei tanto, não me dediquei tanto aos livros que eu li, todo o tempo que eu me dediquei à minha vida, para chegar nesse parlamento e não construir nada, só ficar criticando. Críticas serão feitas de ambos os lados, mas o meu objetivo aqui, deputado Tadeu, é construir, independentemente da legenda partidária de qual nós façamos parte. Então, deixo aqui essa minha posição, discordo de Vossa Excelência em alguns pontos, concordo com outros, mas eu acho a discussão extremamente válida para que nós possamos avançar e construir um país melhor, que a gente precisa tanto, como o senhor citou, o presidente Geisel, a valorização que foi feita nos governos do presidente Lula, com relação à remuneração e etc. Mas hoje o Exército está bem modernizado. Tenho andado pelo Estado do Paraná, para quem não sabe, o Estado do Paraná é o centro da potência blindada do Exército Brasileiro, é o Estado do Paraná. Tem os blindados mais modernos do Brasil, estão entre os mais modernos do mundo, para quem tiver curiosidade de conhecer, é bem interessante. Para quem diz que o Exército está hoje sucateado, isso não é verdade. Tem que conhecer lá e ir até as nossas instituições, serão muito bem recebidos, porque o pessoal, por mais que a gente tenha aquela visão do militar como alguém truculento e de difícil trato, não é bem assim que acontece. Hoje os nossos comandantes estão muito bem preparados e recebem todos muito bem. Então fica o convite para hoje, quem quiser participar, a nossa homenagem ao Exército Brasileiro, aqui neste plenário, a partir das 18 horas. Um abraço, muito obrigado.